Música Na UEPA a gente teve a disciplina de Libras, ela é uma disciplina obrigatória para todos os cursos de licenciatura, a UEPA Universidade do Estado do Pará. E dentro da universidade, nosso professor, o professor Santiago Vieira, ele veio com essa proposta de levar para as escolas oficinas adaptadas para alunos surdos. E dentro do ensino religioso, porque o ensino religioso possui uma grande deficiência, tanto no Estado do Pará e para alunos surdos. Eles não frequentam aula. O ensino religioso no Brasil é facultativo, então esses alunos geralmente não assistem a aula porque não existe adaptação, não existe nada adaptado para eles. Então o professor veio com essa proposta. E ele falou, olha, escolha um tema de aula e vocês têm que procurar fazer isso da forma mais criativa, com o auxílio de imagens, filmes, qualquer coisa que traga isso para o aluno, para que ele consiga entender a partir das imagens da imagem genética, porque... E é isso que a gente busca dentro disso. Aí eu, mais a Gabriela Medeiros, que foi minha colega e parceira nesse trabalho, a gente estava assistindo o filme da Mulher Maravilha. E a gente gostou muito do filme, adoramos. E aí ela estava comprando os HQ da Mulher Maravilha e falei, por que a gente não dá uma aula de mitologia grega a partir da Mulher Maravilha? As histórias delas, a gente foi buscar aquela do George Pérez, né? Então, aqui esse início, os braceletes, o cinto, o laço, de onde ela recebeu seus poderes, o porquê disso. O filme, no início do filme da Mulher Maravilha, tem uma introdução muito bonita também sobre a origem dos deuses da mitologia grega. Então, a gente começou a procurar isso e usar. O nosso principal desafio, nesse momento inicial, é sinais termos. Muitos deuses não têm sinais termos adequados dentro da área de Libra. Então, eles não possuíam sinal. Então, a gente teve que criar uma aula, adaptar, se reunir no Instituto do Iepa com a comunidade surda. A gente teve que explicar os conceitos. Era uma comunidade já maior, ela já era de nível superior. Então, eles explicaram os conceitos da mitologia grega, os deuses, e lá eles produziram os sinais. Temos que acender a antiga fogueira de alerta. Mas a fogueira de alerta não queima cinco mil anos. Os homens não saberão o que significa. Os homens não. Mas ela sim. E aí, eles produziram esses sinais termos. A partir dos sinais termos que a gente conseguiu lá, a gente bateu foto dos sinais termos, como é que interpreta os gestos e tudo mais, adaptamos para a aula, para levarmos para as escolas. E aí, a gente levou para as escolas. E aí, a gente adaptou todos os conceitos, as aulas, os slides, que usamos muitos slides, imagens, tiramos imagens das HQs, dos deuses, buscamos imagens na internet, outras imagens, para que os alunos pudessem absorver todo o conceito e toda a religiosidade grega que tem ali. Os deuses que representam o que é Afrodite, deusa do amor, Zeus, Poseidon. Então, a gente foi buscando isso. E a gente adaptou para a sala de aula. Tivemos ajuda de intérpretes, de Libra, o nosso professor é inter, fez a interlocução, tivemos um outro intérprete. Nós distribuímos as HQs das Mulheres Maravilhas para os alunos, para que eles lessem enquanto a gente explicasse. Enquanto a gente estava fazendo a explicação da aula. E aí, no final, a gente criou o varal. A gente pegou a imagem dos deuses, reunimos os alunos em grupos e falamos, olha, agora vocês vão vir aqui à frente e explicar exatamente aquilo que vocês entenderam, aquilo que vocês captaram da mensagem. O que vocês entenderam? Que história é? Se vocês quiserem, contem de novo aquilo que a gente falou para vocês, a história desses deuses. E muitos alunos vieram, não aprendem muito bem na escola. Então, a gente teve todo um trabalho longo de adaptação das aulas que a gente consegue levar para as salas de aula. Somos gratas aos deuses por terem nos dado este paraíso. Nesse caso, a gente usa o HQ como uma ferramenta pedagógica, que ela vai nos ajudar, não só como a gente vai usar textos, a gente vai usar imagens, vias de slides, e as HQs para que os alunos observem os símbolos, eles observem que os deuses e as funções que eles são dadas dentro dos quadrinhos. Os quadrinhos é uma ferramenta muito grande, ela ajuda a construir essa imagem ética, você tem auxílio, você não tem só o auxílio do texto, você tem auxílio do texto e da imagem, a imagem é muito importante. Então, isso ajuda muito quando o aluno quer construir uma imagem ética. Então, o aluno surdo está sendo muito beneficiado com os quadrinhos dentro de sala de aula. E aí E aí E aí E aí